Olá, pessoal! Tudo bem? Mais uma vez gravando o vídeo aqui no canal. E hoje eu vim falar um pouco sobre um dos meus autores favoritos, que é Dostoyevsky. Bom, segundo o crítico literário Otto Maria Karpow, ele disse o seguinte, Dostoyevsky é, se não o maior, de certo o mais poderoso escritor do século XIX ou do século XX, pois a sua obra constitui o marco entre dois séculos de literatura. Pensando nisso, eu estou produzindo uma série de cursos sobre Fyodor Dostoyevsky. Bom, até agora eu já publiquei dois, que são o curso sobre O Sonho de um Homem Ridículo, que é um conto, e As Memórias do Subsolo. Bom, em que pese ser possível entender a obra de grandes autores sem a necessidade de um contexto histórico profundo, esse contexto é muito importante quando se refere a Dostoyevsky. Por quê? Porque a sua literatura é extremamente política. É claro que os seus personagens alcançaram, galgaram as alturas de personagens universais, como o próprio Homem do Subsolo. Porém, é muito importante percebermos o contexto histórico e político do período no qual os seus livros foram escritos. Então, pensando nisso, eu fiz esses primeiros dois cursos, que eu vou deixar para vocês na descrição o link, que é O Homem do Subsolo e O Sonho de um Homem Ridículo. Em ambos os cursos, eu apresento uma perspectiva histórica do autor e biográfica, bem como uma ordem cronológica da sua vida e das suas obras. No caso dos dois cursos, eu dou um contexto histórico. Por exemplo, O Homem do Subsolo foi um livro que demorou várias décadas para que ele fosse entendido corretamente. Então, eu faço ali um cotejo de toda a crítica literária importante, aquilo que foi escrito sobre a obra, para depois, nas aulas, a gente trabalhar qual o sentido e o verdadeiro significado daquilo que o autor quis dizer. Também, por exemplo, nas Memórias do Subsolo, o capítulo 10 foi censurado. Então, se nós não entendermos a perspectiva histórica e aquilo que os biógrafos dizem, pode ser que tenhamos dificuldade para entender. O mesmo caso com O Sonho de um Homem Ridículo, Dostoiévski estava preocupado ali com relação ao suicídio, que era um outro conto que chama Doce Criatura, que ele também tratava desse tema. Então, eu faço todas essas conexões relacionadas a esse ponto histórico e crítico, para que você que leu e teve dificuldades para entender, ou mesmo para você que é iniciante na literatura de Dostoiévski, esses cursos vão servir para você. Ele é indicado desde leitores iniciantes até leitores experientes do autor. Eu tenho também um terceiro curso que é relacionado a técnicas de leitura, que eu também vou deixar na descrição do vídeo o link e um cupom de desconto para o respectivo curso. Nesses cursos, para cada um, eu vou dar uma espécie de desconto que é válido para esse fim de semana. Tá bom? E, para quem tiver interesse, por exemplo, só no e-book, eu também tenho o e-book relacionado às memórias do subsólio. Então, são uma série de produtos que, caso você tenha interesse e se interesse por aprofundar, seja em Dostoiévski, seja em técnicas de leitura, o meu material vem de encontro, tá? Espero que vocês tenham gostado, enfim, e que possam aproveitar o material. Um abraço e até a próxima!